Beleza, estamos aqui mais uma vez com o Pokémon Master EX com o Kalistofu e eu acredito que você não estava esperando por essa Mas graças ao vídeo da Triple Dawn, resolvi trazer a Triple Lily, mas Kalistofu Tá bem, você fala Pokémon Master, tá? Você é o Kalistofu Mas não existe só 3 Lily, existe 4 Lily, mas pois bem Você está totalmente correto, existe 4 tipos de Lily Porém, eu faço uma tela mortal, né? Somente com 3 unidades Antigamente eu fazia só com 2, eu mentei para 3 para poder trazer mais diversidade, ter mais conteúdo Mas a Lily de aniversário com o Lala não se compara a elas Porque a Lily com o Lala é superior E ela é uma unidade ofensiva, ao contrário delas Dessas aqui, são tudo suporte Então, por que que me pareça? Daí é possível vir uma Lily e conseguir ir na suíte, tá? Porque não existe Sei lá, mas que roupa pode vir, cara? A Lily está com muitas opções aí, muito complicada Mas eu trouxe 3 unidades porque elas são tudo suporte Elas são focadas em suporte E a nova unidade aí vindo suporte Totalmente nova e inesperada Traz um outro ar para a unidade Então já peça o seu like Comente Comente o que você achou dessa novidade aí Você achou desse vídeo aí Espero que pelo menos dá uma clareada E faça você entender Que é muito, muito bom Que quem é fã da Lily está gostando Dessa situação Isso eu posso te garantir Sem dúvida nenhuma Então existe 3 linhas que são suporte A primeira vem, a primeira de todas A original Com a roupa A roupa de ação dela, né? Ela mudou a roupa Ela come essa roupa toda Com aquele chapéuzinho Por isso que tipo assim Esse vestido com esse chapéu Relembra a primeira roupa dela Que ela pegou O Neb, né? O Cosmog Lá Remete a essa fase dela Essa primeira roupa Essa roupa agora atual Mas sabemos que a Lily Que nós conhecemos no Pokémon Master Vem já mais em ação Mas foi assim E tem uma unidade de canto, né? Porque é fã Parece que nunca vai evoluir Gostaria que evoluísse Para ver se dá uma melhorada nos status Vou dizer por que é isso Mas eu acredito que essa evolução Não virá E é isso aí E a outra foi bem Desesperada também na época Muita gente fez questão Depois Eu confesso que na hora Já bati o olho Não vale a pena Primeiro, cara Eu não recomendo Cara Duas unidades aqui Eu não recomendo Você Unidade sazonal Unidade Que é 7% De chance de vir Se ela não for Top de linha Eu já me arrependi Mais de uma vez Gastava Gastei Gemas e gemas Gemas que eu não Nem preciso gastar Para pegar unidade Em Poké Feio E mais ter feito Mas acabei gastando Com essas unidades E ainda pior Não consegui Então Que nem você viu Tentei pegar o Leão O Leão realmente era Top Mas para o tipo de gelo E chegou na hora Vamos ver Eu gastei 15k E não veio Eu teve unidade Que eu gastei 20k Cara A pior de todas Mas por sorte Minha sorte veio Que foi a Katelyn Lá do Katelyn Fall 2021 Katelyn de Halloween Tive sorte Mas eu tive que gastar 30 mil Gemas Então cara É muito complicado As unidades De 7% Então Eu não recomendei A Lily De Ano Novo Ainda mais Que esse Pokémon Não que ele é feio Mas Não recomendo Com esse Pokémon Não E agora Vem a Lily Costume Tá lá Lily Costume Scott Com Pou Chegas Pou Chegas Cara Foi surpreendente Mas eu confesso Que eu estou chateado Uma coisa Que me deixou Mais chateado É que Nunca vou poder Usar essa unidade Com o Nala Porque Veio As duas Vem da Lily Então Nunca vou Poder botar Um suporte De Fantasma Como ela Junto com a O Nala Que teria Uma certa vantagem De tema Porque eles escolheram A Lily Também Para fazer isso Então É uma coisa que A gente ficou chateado Deixar isso aqui Registrado E ela Querendo ou não Parece ou não É uma unidade Sazonal Gostei que eles saíram A gente estava esperando O tema pascual De novo Que teria a ver Porque a páscoa Vai ser metade Do ano Metade do mês De abril Mas É aquela coisa Querendo ou não A páscoa Por mais que já foi Tem aqueles elementos Mundanizados A páscoa Tem origem cristã Religiosa E isso é uma coisa Que os orientais Principalmente os japoneses Não se ligam muito nisso Não tem tanta importância Como Nós Os ocidentais Vamos dizer assim Mais para cá Que Digo Brasil Né E alguns Países hispânicos Né Na nossa América E tal Então eu gostei Que mudaram o tema Trouxeram uma história Interessante Mas Para quem é free to play Não recomendo Não recomendo E mais Então Essa unidade Então vamos aqui Ter essa Depois de falar Tudo Vamos para a análise Para ser breve Na análise Porque eu falei bastante Então são unidades diferentes Tipos diferentes Fraquezas diferentes Mas são tudo suporte Paz-me que A Rainbow B Que é menor Do que o Poltergast E a Crefer Que é um pouquinho maior Mas tem Mais HP Tá Aqui já é unidade Já Leva 140 E X Tanto que Quando eu falei Analisei o status Estava com menos HP ainda Menos 100 HP Mas é natural Porque unidade E X Ganha mais HP Né Obviamente Aí você pode ver A diferença Aqui A Clefer É a mais especial A Rainbow B É mais equilibrada De certo modo Mas acho que é mais físico Mas não tem outra coisa Toda coisa Tem bem Bem valetrofixo E tem Defesas Top Agora eu confesso Que olhando A Lilia Aqui IX Deu vontade Até de colocar Minha IX Talvez no futuro Em breve Os status Aí é bom Mas o HP ainda é ruim Cara O HP Bom Pra suporte Ser considerado Tanque É acima de 750 Então você vê Esses status Aqui Você fica Esse é suporte Mesmo Sério Se procurar Tem Strike Com mais HP Do que isso No IX Cara É absurdo Isso Como eu falei Ela compensa Um pouquinho Nas defesas Mas você tem Que investir Você pode Colocar Também Quando realmente O adversário For usar golpe Especial Porque o golpe Físico Vai sofrer Vai sofrer Sem dúvida Peraí Então cara Como é Suporte Como não é Algo Focado em dano Não vou botar Aquela questão De né De quanto Dano máximo No alto nível De buff A unidade pode Dar Óbvio não Vou falar Dos move E pull Seria Os quatro Movimentos Na verdade Às vezes Um ou dois Do pokémon E o resto De treinador Dois ou três Do treinador Costuma ser assim Dessas unidades Cara E tipo O português Tem Um certo Tem um certo Coisa Só tem um move Especial Tem certa Desvantagem Vamos dizer assim E vantagem Desvantagem Porque só tem um golpe Ofensivo Mas a vantagem Vem Que Os Os Train moves Vamos dizer assim Que costumam se chamar São Bastante Apelões É Potion Com certeza Você vai apelar Para Botar um Master Healer Nessa situação Entendeu O X Ex Se Especial Defender All Não é algo Incomum Por aí Mas Ajuda Bastante Ou seja Essa unidade Realmente É focada Para aguentar Golpes Especiais E East Time Cara Ele tem um efeito Radome Rondômico Tá Porcentagem Agora Não Vou Ter mesmo Não Cara Eu Deveria ter Confesso Que eu Deveria ter Mas Eu sei Que ele É capaz De chamar Um Certa Porcentagem Até Zona Fantasma Então Tipo Eles Acharam Um Jeito De Trazer A Zona Fantasma Fora Do Ghost Wish Da 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 Cintia Com Giratina Então Já vale Um Ponto A Favor Porque A Cintia Com Giratina É Unidade Max Max Feio E Até Hoje Não Teve Run De Max Feio Então A Cintia Já Passou Essa Cintia Com Giratina Já Passou Então Bem Provável Que Se Se Não Vier Vai Demorar Pra Caramba Pra Vim Então Ter Chances Amar Ghost Wish No Campo É Interessante É Interessante Não Estou Dizendo Que Isso É Bom Porque É Radômico Tem Outras Coisas Que Podem Ajudar Aumenta Ataque Especial Aumenta Dá Um Regém Também Gradual Healer Porém É Muito Radômico Radômico Tem Contar Com A Sorte Aí Já Vem A Lily De Ano Novo Ela Tem Um Golpe Vampirístico Mas é Porque É Um Golpe Você Bate E Recupera HP Tem Um Critic Que Interessante A Lola Sang Que É Que Bloque Coisa De Status E Aumenta Evasiva Tem O Move Gauge Boost Que Aumenta 3 Move Gauge Então Tipo É Unidade Para Trabalhar Com Velocidade Velocidade Evasiva Dá Crítico Nunca Vai Sozinho Vai Precisar De Um Tank Com Certeza Com Certeza Como Falei Os HP As Unidades Da Lina São Muito Frágeis Não Sei Por Que Para Tod Tem ideia Lunala Tem Vendo Isso Então É Absurdo É Absurdo Isso Minha Concepção Entendeu É Lógico Por Mais Que O Alunala Tenha Mais HP Mas Não Tem Grandes Defesas Serve Grande Coisa Mas Isso Mostra Que Você Tem Certa Resistência E E Vem Ali Que Tem Desarm Voice Tá Dependendo Do Grid Tira Aleatoriamente Stats Tem Uma Curious Serol Comenta A Mira O Full Power Top Demais Comenta Ataque Especial De Ataque Em Três Estágios E Aplica O Next Critical Witch Então Tipo Assim O Próximo Cop Da Unidade Que Você Usou Esse Você Pode Usar Entre Tanto E Si Como Qualquer Aliado Vai Ser Super Efetivo Muito Bom Usar Lhe Próximo Na Unidade Da O Psycho Move E Mais Se For Strike Que Ela Vai Dar Essa Combucion Área E Tem Um Blast Que Golpe De Dano Também Mas É Um Dos Mais 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 Mas Como Suporte Não Vai Fazer Muita Diferença Então Vem As Passivas Vou Falar Da Primeira Lille Primeiro Então A Terça Passiva Grupo Dragão Guard Que Reduz O Dano Limpar Qualquer Status Do Team Então Paralisia Essas Coisas Paralisia Poison E Tal Ela Limpa Todas Unidades Recomendam Vigilante Ah Outra Log Skill Você Decide Suporte Pra Mim Se Não Tem No Grid Se Você Não Tem Interesse Em Botar No Grid Tem Que Ser Vigilante Pra Proteger Do Golpes Críticos Que É Que Muitas Vezes Defina Batalha Né Ao Nosso Favor Contra Nós Então Vem As Passivas Da Rubble B Que É O Team Cycle Regen Que Faz Todas Unidades Deu Gradual Healer Depois Que O Cycle Move Agora Quick Cut One Que Tem Uma Pequena Chance De Reduzir A Contagem Do Cycle Move Quando O Anversário Erra O Golpe Você Então É Muito Muito Situacional Né E o Team Erralt Muscle On Que Tem Uma Pequena Chance Também De Aumentar O Ataque De Todos Aliados Se For Errar Up Ela Esquivou Ela Aumentou Aumentou O Ataque E Aumentou Diminuiu A Contagem Do Cycle Move Seria Top Seria Top E Vem Passiva Agora Do Paul Chegas Que É O Focus Do Grupo Nine Aumento Crítico 100% Quando Ela Acerta O Move Então Além De Ela Poder Aumentar Os Ataques A Defesa Aumenta Crítico Cada Vez Que Ela Bate Junto Também O Team First Pup É 20% De Chance De Restaurar HP De Todo Mundo Se Acerta O Golpe Então Tipo Assim É 20% De Chance Tá É 20% De Chance De Restaurar HP De Todos Aliados Quando O Ataque É Sucesso Quando É E Tem Também O Team Triage Tank Nine Aí Sim Quando Ele Bate O Golpe E Coisa Tipo Assim Ela Vai Curar Toda Rodada Vai Ter Uma Chance A Mais De Cura Mas É Aquela Coisa Eu Falei Ela Tem Isso Tudo Porque Ela Não Tem HP Para Suportar Muito Tem Batalha Entendeu Ela Precisa De Vai Ser Suficiente Verdade Essa Então É Isso A Unidade É Boa As Unidades São Interessantes Porém Não São Top Porém Não É Aquelas Unidades Você Pode Botar A Mão No Fogo E Crê Que Sem Elas Você Não Pode Viver Então Por Isso Que Eu Falo Cara 7% Não Recomendo Essas Três Unidades Você Consegue Elas Teve Banna E For 7% Eu Não Fui Atrás De Nenhuma Delas Dessa Forma Tanto Que Eu Não Tenho Rubber E Nem Volte O Postegaste Tão Cedo Talvez No Futuro Se Eu Tiver Dinheiro Talvez Talvez Eu Vire Baleinha Só Que Não Talvez Nem Se Eu Vire Baleinha Eu Não Faria Certas Loucuras Talvez Apostaria Em Suporte Sim Que Eu Gosto Suporte Mas Não Não Irei Todas Não Que Nem Muitos Baleias Fazem Então Espero Que Tenho Gostado Do Vídeo Batalha Mortal É Um Conte Que Sempre Vai Estar No Canal Espero Que Vocês Tenham Gostado Beleza Nos vemos No Próxim Vídeo Valeu E Fui